Em nome de Top Rx Cê é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, meu teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, meu teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, meu teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada, te vaqueiro, João Gomes tá na voz Alô, ganda, essa cruzada é nossa, meu irmão Pé, gente, Italuíte Pé, nada de voqueiro